Olá meus amores e minhas amorinhas, tudo bom meus amores, espero que sim, e vim sendo mais um vlog no canal Mas antes não esquece do like, se inscreve aqui embaixo e bora pra mais um vídeo Vocês acompanharam aí no último vlog, que foi o vlog que a gente chegou em casa, que a gente trouxe a Liz pra casa E hoje praticamente vai ser o nosso primeiro dia em casa, que ela tá aqui, a gente veio da maternidade ontem Vocês acompanharam no último vlog, quem ainda não viu, entra aí no canal pra vocês acompanharem que eu gravei tudo gente Eu gravei meu parto, tem vídeo do parto também, eu gravei das primeiras 24 horas da Liz lá na maternidade Tem muito vídeo legal, eu pretendo continuar gravando esses bastante vlogs pra vocês da nossa nova rotina Acordamos agora 9h30, é assim, acordamos né, definitivamente, porque tiveram várias acordadas durante a madrugada Aqui mamando gente, olha, a cabecinha cabeluda dela Hoje eu fui dormir quando eram umas 4h da manhã, por causa da Liz que ela mamou Por horas seguidas gente, ela mamou muito, muito, muito Aí ela foi dormir só 4h da manhã, depois de 4h da manhã ela acordou às 6h pra mamar Dei mamar e a última acordada foi agora às 9h30 que a gente já acordou definitivamente Então tecnicamente ela acordou só 2h dessa madrugada, mas é bem cansativo, mas eu fiquei feliz que a gente conseguiu dormir bastante Aí agora 9h30, falei, vou acordar, ela tá mamando aqui já faz um tempinho já, agora ela tá pegando bem o peito Antes ela não pegava o peito, mas graças a Deus agora ela tá pegando bem Acordamos, vou gravar pra vocês um pouco do nosso dia e bora com a gente Como que a Liz se fica após mamar gente, derrotada Olha isso Agora eu vou fazer ela rotar Gente, ela tá com a mesma roupinha do último vlog porque a gente tá emendando Daqui a pouco minha mãe vai vir aqui gente, pra me ajudar a dar o primeiro banho dela em casa que eu tô com medo Aí eu pedi pra ela me ajudar com o primeiro banho, daqui a pouco ela vem E é isso Agora o papai fez a bebê arrotar e ela acabou dormindo já aqui, mas a gente já vai colocar no berço Olha que fofura gente Olha que coisa mais igotosa pessoal, meu Deus, é muito amor Aí acordei, fui pra cozinha né gente, pra cuidar da casa né Enquanto o Victor tá fazendo ela rotar Vou lavar uma lucinha aqui que tem aqui, coisa pouca Muita gente falava, né Mari, quem ia cuidar de você no seu resguardo? Gente, parto normal, estou perfeita, consigo fazer tudo, não sinto dor, não sinto nada A única coisa que eu não posso é pegar peso muito pesado por causa que eu levei ponto lá embaixo Mesmo sendo parto normal, eu levei alguns pontinhos lá na tchecheca, mas a médica falou que em 10 dias os pontos caem E eu não sinto dor lá embaixo, não sinto nada Então assim gente, eu tô 100% recuperada Nem parece que eu tive um parto há 4 dias atrás, eu tô tipo perfeita Isso que eu acho que é um dos pontos mais positivos do parto normal Gente, eu tô completamente perfeito, graças a Deus Então, tecnicamente a única coisa que ajuda que eu preciso é às vezes com ela né Quando, enfim, mas tá tudo perfeito Aí eu vou... Tô esquentando água Fervendo água aqui Vou lavar essa louça Aqui o almoço que o Victor tirou ontem Inclusive a gente vai ter que fazer umas comprinhas que as misturas estão acabando É agora a gente não vai estar podendo... Eu não vou estar podendo estar sempre no mercado né Por causa disso, ela é muito nova ainda, ficar saindo não pode Então eu vou ter que comprar, fazer... Falar pro Victor no mercado, comprar algumas misturas Pra já deixar um pouquinho de estoque aqui E a gente não vai estar podendo sair sempre pra ir no mercado Agora eu vou arrumar essa baguncinha aqui da cozinha E a casa praticamente tá toda organizada Eu só vou dar uma arrumadinha no quarto, eu vou guardar umas roupas Mas tudo ok Gente, deixa eu mostrar pra vocês a barriga depois de quatro dias de parto Ainda tá com uma pancinha aqui, ó Eu tô querendo comprar uma cinta pós-parto pra colocar Mas a barriguinha basicamente tá assim Ó Tá meio molenho ainda, mas faz parte, né? Faz parte A vovó chegou Pode mostrar, né? Pra dar banho na bebê Banho Lava na cabeça A gente tá passando o pentinho que a pediatra falou que... Cria uma caspinha e tem que passar esse pentinho aqui durante o banho, ó Então a gente passa o pentinho já pra... Pra evitar de criar É Boa coisa da cascuda, hein? Tem que fazer pra não criar feridinha Primeiro lavar a cabecinha, depois o corpinho Ó Você tá tapando a orelha aqui, a manhã Você consegue fazer isso aqui, viu? Eu sei que eu consigo, só que eu tenho medo Você viu o vídeo de uma mulher dando banho na criança no hospital? Enfiar na cabecinha, você baixa a torneira? Nossa Você viu? Que absurdo Você viu, Vitor? Não Eu já achei um absurdo já A gente comprou condicionador, mas não, não é o condicionador na criança, né, Maria? Que não tem necessidade, né? Gente, bebê dormindo e aí quando a bebê dorme a gente aproveita pra cuidar Deveria aproveitar pra dormir também, né? Porque... Mas tem que cuidar da casa, né? Coloquei roupa na máquina, roupa da Baby também Aí coloquei aqui algumas roupinhas dela de molho no sabão de coco Que são algumas roupinhas com manchas de... Tem roupinha com mancha de sangue, como eu falei pra vocês Que meu peito chegou... Tava sangue, tava em carne viva, né? Agora tá melhorando mais Aí sangrou meu peito Aí fez uma sujeira na roupinha dela Aí eu já coloquei ele de molho no sabão de coco Roupas lavando E agora a gente vai começar a preparar o almoço E ela dormindo igual um anjinho, gente Depois eu mostro pra você A gente vai fazer linguiça assada com batatas Vou cozinhar as batatas Depois que eu cozinhar as batatas Vou arrumar o quarto, dar uma organizada aqui Tem que guardar umas roupas que eu recebi também ali Vou mostrar ela Vou mostrar a anjinha, né, gente? Porque ele é tão lindo, gente Eu tô apaixonada Eita Ela tem que dormir por bastante tempo agora, gente Nem mexe nela, amor Pelo amor de Deus Ficou acordada há muito tempo Agora ela dorme É, ela já tomou banho, já mamou Agora vai dormir Agora tardezinha Tomara que ela acorde só pra tarde mesmo Que a gente ainda quer gravar um vídeo É, se possível gravar um vídeo Na cochilada, né? E é isso, Mores Pessoal, a gente veio aqui tomar um pouquinho de banho de luz, né? Sol Sol Que a doutora recomendou pra Alice Ela tá aqui Tamo tentando pegar um solzinho Que não fez solzinho até agora Agora que sai um pouquinho Pra poder tirar o amarelãozinho dela Amarelão não, né? Agora não tá com amarelão É, pra... Enfim, foi recomendado pela doutora Todo dia Tomar um pouquinho de banho de sol Pode ver pela roupa ali da Maria Que não tá tão sol A gente tá aqui com ela Fala Era foto, mas tudo bem Ó Ixi Agora deu Tá dando? Ela continua aqui no banho de sol Gente, ela é muito peluda O corpo inteiro, cheio de pelinho O bumbum, gente Tem bastante pelo Tomou o tetezinho dela agora Agora tá no peito da mamãe Pra rotar Pra eu tomar o meu tete Pra gente almoçar Ficou pronto Pra gente tomar nosso tete Tá mortinha de sono Tá, tá com sono agora, gente Ela parou de mamar Bem na hora que o almoço Ficou pronto Falei, nossa, graças a Deus Graças a Deus Bem na hora do almoço Ela foi bem boazinha pra mamãe Tira uma foto também Pronto, agora a neném tá dormindo E agora a gente vai almoçar O Victor praticamente que preparou Nosso almoço, né, gente Então vamos ver se Esse marido tá aprovado Ó, a gente fez Linguicinha assada com batata Hum, que delícia Ai, gente, que delícia Eu prefiro mil vezes Linguista assada assim, gente Pra mim fritar linguiça Vocês não fazem noção Prefere agora, né Não é essa que eu preferia Depois que deu merda, né Não, mas é porque, gente, sério Sempre que eu fui fritar linguiça Eu não consigo fritar Tá bom, seu amor? Pois é, né, ele que fez, né A linguiça é o que eu tenho que dizer As batatinhas Você não deve furar a linguiça Que daí ela vai ficar crocantezinha por fora E por dentro ela fica bem cozidinha Você tira a água, ela fura por fora Por dentro Ela fica aquela linguiça dura Gente, o Visele é muito Masterchef, cara Hora do TT Nenê acordou A gente tava gravando aí Terminou de gravar Ela acordou bem na hora que a gente terminou Gente, muito fofinho E agora a gente tá assistindo Masterchef no YouTube Bom, gente Agora já é mais de tarde Já, agora já é umas Seis e pouquinha por aí Terminei de lavar as roupas Graças a Deus Não tem mais nenhuma roupa Pra lavar por enquanto Já coloquei as roupas na secadora Pra secar Já tá tudo secando Eu ia descansar Porque eu tô muito Mas muito cansada, gente Mas o Victor falou que a minha dele tá vindo Aí eu fiz um bolo de chocolate Deixa eu mostrar pra vocês Fiz um bolo de chocolate aqui Pra eles comerem E acho que agora eu vou dormir O Victor foi tomar banho Na verdade eu vou deitar Porque a Liz tá resmungando Só que ela tá Só que ela não tá chorando ainda, sabe? Ela deu uma resmungadinha Aí eu achei que ela ia acordar Mas não acordou Aí a gente dá um ufa Mas ela tá dormindo Eu dei mamar pra ela Vai fazer mais ou menos Quase uma hora e meia Já tá quase na hora do outro mamazinho Já, mas já ela acorda Agora ela tá acordando automaticamente Mais ou menos de duas em duas horas Pra mamar E isso é bom Porque no primeiro dia de vida dela Ela não acordava pra mamar Se eu deixasse, gente Se eu deixasse, gente Ela dormia por tipo Seis horas seguidas E eu tinha que dar mamar Porque ela tava perdendo peso Mas graças a Deus Agora ela mesma já tá Criando o sistema dela, né? E acordando de duas em duas Pra mamar Então isso é ótimo Porque eu também não preciso Ficar acordando ela E ela já sabe o horário de mamar Certinho Peguei aqui a água Copo do Corinthians E tá toda escurinha aqui Ai meu Deus Que coisa gostosa Minha vida Essa criança Minha vida, gente Eu não sei Gente, sério Agora meu mundo gira em torno Dessa menina, sério Tudo que eu penso Em fazer Pensando nela primeiro Tudo é nela, sabe? Depois a gente vira mãe Muda Gente, nosso mundo muda Sério Nosso mundo muda completamente Meus amores Vou finalizar o vlog por aqui Como sempre Eu tô muito cansada Agora minha rotina Vai estar falando pra vocês Gente, muito cansada Mas eu tô me esforçando Ao máximo Pra continuar tendo vídeo Todos os dias Mesmo após a Alice ter nascido E é muito cansativo, gente Muito cansativo Eu deixo de dormir Pra poder editar E gravar pra vocês É realmente Muito difícil Mas Eu tenho compromisso, né? Espero que vocês tenham gostado Do vlog Meus amores A Alice tá dormindo aqui A gente vai marcar Pediatra pra ela Porque já tá na hora De marcar pediatra Já E aí eu vou levar vocês Na primeira consulta dela Se Deus quiser Um big beijo Meus amores Não esquece do like Se inscreve aqui embaixo No canal E a gente se vê No próximo vlog Não esquece do like Não esquece do like